Olá! Domingão, dia 26 de novembro. Vocês já sentiram que a frequência mudou, né? Desde semana passada, com o ingresso do Sol no signo do Sagitário, animado do Zodíaco. Porém, esses últimos dias agora, quarta, quinta, sexta, ontem e ainda hoje, vocês estão sentindo uma tensãozinha no ar? Sol, planeta Marte e planeta Saturno estão assim, meio que de cara feia um com o outro. E são planetas fortes de posicionamento, que ninguém quer ceder, né? Saturno segurando ali na sua sustentação da diplomacia, Marte da guerra, da luta, né? E o Sol ali, quem que vai brilhar nessa questão? Então, desarmonia, ninguém querendo ceder nas negociações, seja qualquer âmbito. E isso gera ansiedade, discussão, conflitos. E vai piorar um pouquinho, porque amanhã nós temos uma lua cheia. Segunda-feira, dia 27, nós temos uma lua cheia no signo de Gêmeos. A lua cheia, ela é linda. Ela é extremamente sedutora. Mas não podemos esquecer que tem uma oposição aí, né? Sol versus lua. E que dentro de um campo simbólico, a gente pode interpretar feminino versus masculino, ou alguma disputa. Então, nós já estamos vindo de uma tensão e vai culminar agora com essa lua cheia. Então, todo cuidado é pouco. A palavra vale prata, o silêncio vale ouro. Mas vai ser difícil, porque uma lua cheia no signo de Gêmeos, o falante do zodíaco, né? Então, cuidado com a maneira de falar, de se expressar, porque tudo já está, já tem um fio aí, né? De tensão. E às vezes, o não falar ajuda, né? Auxilia, você sai um pouquinho pela tangente, a coisa calma, esfria, baixa a temperatura e depois você volta para falar e negociar. Mas é uma lua cheia gostosa, porque é Gêmeos, né? Gêmeos fomenta a comunicação, trocas de informações, propagar vendas, associações. Então, é uma semana propícia para fazer negócios. No entanto, toda lunação tem aí um planeta, tem um carimbinho aí de uma regência, o que vai acontecer? Mercúrio é o planeta da comunicação, é o que está controlando aí essa lunação, que começou no signo de escorpião, lembra? E ele vai estar, digamos também, de mal de Netuno, que é um planeta das ilusões. Então, o que vai ter essa semana? Cuidado com o canto da sereia, né? O famoso canto bonito, mas que te leva para o fundo do mar. Isso para negociações, isso para acordos, no campo emocional, vale para tudo. Tem um ditado que diz, a mente engana, né? Nossa mente acaba nos enganando também. Então, fica atento, às vezes uma meditaçãozinha para você voltar para o seu eixo, né? Tentar se escutar, entender um pouquinho melhor, filtrar as informações, tudo que a gente vai adquirindo, pegando de outras pessoas também, para filtrar. E depois você toma uma atitude ou toma uma decisão mais fincada no que você está sentindo. Fica de olho também no que você vai assinar. Uma dica que eu já vou adiantar, planeta Mercúrio, esse que eu acabei de falar, o da comunicação e que é o carimbinho dessa alunação que estamos vivenciando, ficará retrógrado ainda esse ano de 2023. Sabe quando? A partir do dia 13 de dezembro. Estou só adiantando essa informação, porque eu sei que tem muita gente fazendo negociações ainda esse ano. Planeta Mercúrio, retrógrado, não é legal assinar nada. Então, que vocês puderem adiantar, adiante por agora, tá bom? Essas são as dicas astrológicas aqui do Horóscopo Canal K. Uma linda semana para vocês. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri